Seu Natanzinho falando de amor Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Por mim deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero O Natanzinho falando de amor Zé Vaqueiro O original Chama Zé Vaqueiro Você me pediu pra eu te esquecer Mas só agora disse adeus Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Foi que você só me usou E me enganou como eu te abenço E me enganou demais Chame amor como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Ou me deixando assim Ou não, eu não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero É o Natanzinho falando de amor Ou, 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 ou Zé Vaqueiro Ou, 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 ou ou Ou, 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 ou Bastou que segundo e um históriazinho E ela ligou pro Natanzinho Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amiga, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só o stories, o storiesim, com o paredão ligado e as garrafas de gi Foi só o stories, o storiesim, quando tu viu a novia bateu saudade de mim Aí foi só o stories, o storiesim, com o paredão ligado e as garrafas de gi Foi só o stories, o storiesim, quando tu viu a sabinha vem ligar pro Natanzi Atriz por um estou Olha pra que terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta e eu comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Eu chamei lá com os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você jogar a perder Aí foi só o stories, o stories Com o paredão ligado e as garrafas de gi Foi só o stories, o stories Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só o stories, o stories Com o paredão ligado e as garrafas de gi Foi só o stories, o stories Quando tu viu a novinha Vem ligar pro Natanzi E aí, e aí, e aí, e aí Oh, 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 Natanzi Estou Sucesso Natanzinho! É sempre o sucesso de verão, tá bom? E ela mais! напр Eita? Bando de curioso quer da conta da minha vida Pará, ra, ra, ra Ou quer saber como é que eu faço Minhas Parra todo dia Pará, ra, ra Eita? Bando de curioso quer da conta da minha vida Pará, ra, ra, ra Ou quer saber como é que eu faço Minhas Parra todo dia Pará, ra, ra, ra Ou não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou gostinho da putaria Quer saber como é que eu faço a minha sorra todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda maroquina e o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Ou quer saber como é que eu faço a minha sorra todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda maroquina e o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e beber Alô, Breno, João Vino, orgulho externo Eita, bandido de curioso, quer dar conta da minha vida Eu quero saber como é que eu faço minhas farras todo dia Eita, bandido de curioso, quer dar conta da minha vida Ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Ou não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou gotinha da putaria, quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Ou não fazenda barulho, carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Ou não fazenda barulho, carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e bebê Sou nadazinho, é o nadazinho Alô, paiaca! Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe a mãe de amor Vem cá, me abraça Vem cá, me abraça, me beija, me ama Vem joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que dá com saudade Me ama de verdade 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 É o nadazinho Falando de amor Não deixe pra me abraça Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe a mãe de amor Vem cá, me abraça Vem cá, me abraça, me beija, me ama Vem joga na tua cama, deixa a vaidade Vem joga na tua cama, deixa a vaidade Me ama de verdade Vem cá pra praça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Esquinta com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Sucesso nosso Eu não perdi Falando de amor Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações E eu tô perdendo tempo, tempo, tempo De esperar aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar E aí? O café estria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu, e aí? Já disse que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Eu já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer É o Natanzinho Fala Jonas Lira Bola Marcão da Vaz Agora eu vou fazer o que, bebê? É o Natanzinho É o Natanzinho Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que talvez um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que talvez um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Você chegou pra gozando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece num jeito de agir E seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Eu preto te ter de volta na minha cama de calcinha Com minha blusa, nossa chama não se apaga Nem com o dia só de chuva Bebe o uísque, puma o caldo Rebolando na piscina Nossa onda não acaba Porque ela é infinita E quem nunca entendeu como você consegue ser assim Então lhe dá Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar a nossa história hoje Pra você fazer a noite, fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que talvez um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teu ex um dia te fez Oh, 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 oh E já na danzinha, oh, 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 oh Falando de amor Oh, meu amigo doutor, vem pra lá Vem com a naiva Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E teu sorriso e timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos sem mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Vou me dar sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teu ex um dia te fez Oh, 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 oh E já na danzinha, oh, 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 oh Falando de amor Vai, calma, bicho Oh, meu amigo, junho em guerra Vai, Bruno Sombra E chega aí no Igor Ponte Alô, meu amigo, junho em guerra Alô, meus amigos da Rádio Peão Valentino Bebolo, Pacena Marovino Eu cheguei embriagado com batom na camisa Todo desconfiado com cheiro de rapariga Aí a mulher acordou Olha que pau quebrou Olha que pau quebrou Mas não tem jeito não Sucesso do chão de avião Desculpa, meu amor Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Eu amo você Mas a Mafarra também Vem, é o Natanzinho E o Natanzinho Tá com a glamour Cheguei embriagado O que? Com batom na camisa Eu todo desconfiado Com cheiro de rapariga Aí a mulher acordou Olha que pau quebrou Olha que pau quebrou Não tem jeito não Nasci pra ser brutal Me desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Oh, perdoa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Foi mal, Julinho do Bosco Uma briguinha não faz mal a ninguém Oh, perdoa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Eu amo você Mas eu amo a outra também Olha o Natanzinho Magalhães Visa que estourou Vai aí, vai aí, Cleber Show E o D-Day Paul Lima, cadê tu, meu filho? Uh! E o Natanzinho Uh! A vida dá um troco Pra quem recebe não dá amor Ou não espere ouvir de mim Aquilo que você não me falou Tá me confundindo com a terna Vou só me procurar de madrugada Quando a luz apaga o amor presta Mas eu sirvo pra dar de mãos dadas Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Nem sei se eu posso Se chamar de vez Oh, meu amigo Lerando Da Beatriz Deixou Tá junto Da transita, bom Presença da mídia Uh! Ou tá me confundindo com a terna Vou só me procurar de madrugada Quando a luz apaga o amor presta Mas eu sirvo pra dar de mãos dadas Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Eu me cansei Nem começou e eu já terminei Me cansei Nem sei se eu posso Se chamar de vez Uh! Nem sei se eu posso Se chamar de vez E o bebê É o Natanzinho! Uh! 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 Eu ando com o mau presentimento Que cê vai me deixar Cê chega em casa Não fala comigo Vai direto pra cama Você não me engana Tá errado a gente continuar Pra que ficar aprendendo se chegou ao fim Não é mira Não precisa ter pena de mim O tempo vai passar A dor vai te ensinar Amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor Não sabe o que é amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido Tempo perdido de amar Tempo perdido de amar Tempo perdido de amar Não sabe o que é amor Não sabe o que é amor Não sabe o que é paixão Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido de amar Tempo perdido de amar Foi em vão Faz dias que você tá tão fria Nem sequer me olha É o Natanzinho Você me xingue Diz que vai sumir na hora da raiva Eu digo pode ir Arruma a mala Quando chegar na porta Eu te seguro Amor não vai embora Digo algum beijo E a gente termina Fazendo amor gostoso Cheguei a conclusão Que a briga é só baísca Pro quarto pega fogo Você puxa o meu cabelo Mave meu pescoço Dá tapa na minha cara Aí eu fico louco E a gente se ama Se ama de novo E a gente se ama Se ama de novo Você puxa o meu cabelo Lopado e malo E meu pescoço Dá tapa na minha cara E o Natanzinho Fica louco E a gente se ama Se ama de novo E a gente se ama Se ama de novo E toda briga rola Uma surra Surra de amor gostoso É o Natanzinho E o ponto da briga É que a gente volta Só pra ter uma surra de cama Você me xingue Você me xingue Você me xingue Você me xingue Uma surra Surra de amor gostoso É o Natanzinho Falando de amor Alô Me atende aí meu ex-amor É o Natanzinho E a gente Já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade Da sua cama Quando eu bebo da vontade Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Ou dá aquela desse dia Por favor Dá aquela desse dia Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha Por favor Ou dá aquela subidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia É o Natanzinho É o Natanzinho Amor E quando eu quero fazer amor Eu vou pro motel Passinhos Alô Sozinha E a gente Já não tá mais juntos Acabou Acabarinho de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci Que não sinto saudade Da sua cama E quando eu ver E quando eu ver vou da vontade Alô Alô Hoje é dia de resenha Chamei a galera Abasteci a geladeira Esquece Esquece Hoje é dia de resenha Hoje é dia de resenha Vai chamando a pressão Vamo da play no FDS Vamo da play no FDS Vamo da play no FDS Esquece Hoje a salvinha bebe e desce Esquece Hoje a salvinha bebe Vamo da play no FDS É o Natanzinho Vai, vai Taca a carada com a muchaça Renata Ciro Renata Ciro Renata Ciro Fim de semana, acabou e eu morrendo de ressaca, vou dar peito na putaria É dia de sair com três, tá pedido na amante, rase a nota de duzentos que num bolso tem de monte Segunda sem lei, segunda sem lei, hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei, eu tô igual o Pedrinho, bebendo até falar inglês, tá bom? Alô meu amigo, que o Dere Guerreiro, eu não juro demais, vale o sucesso, é um nadazinho Eita, que aqui cê sofre e bebe ao meu céu Ô mil e um motivos pra falar de amor, mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor, no meu pensamento só você Meu amor, meu amor, vem querer, vem querer, eu faço tudo pra não te perder Não vou mais enganar, me dá uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, eu quero meu corpo colado no seu O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, eu quero meu corpo colado no seu Ô mil e um motivos pra falar de amor, mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor, e no meu pensamento só você Mil e um motivos pra falar de amor, mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor, e no meu pensamento só você É um nadazinho Essa é pra beber, curtir e amar Essa aqui cê sofre, tá bom? Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não posso nem procurar Eu só sei te amar, não é paixão assim à toa Porque me trata assim, tão diferente Estou sentindo falta de você Mudou comigo assim, tão de repente Você me pegou de surpresa, não sei o que fazer Sou simplesmente alguém apaixonado Que um dia acreditando se entregou Pensando que podia ser amado Se tudo deu em nada, nem tudo tem valor Cadê aquele amor que era só meu Somente meu, que você tanto prometeu E agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não posso nem procurar Eu só sei te amar, não é paixão assim à toa Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não posso nem procurar Eu só sei te amar, não é paixão assim à toa Enquanto eu não posso nem procurar Eu só sei te amar, não é paixão assim à toa Eu só sei te amar, não é paixão assim à toa Eu só sei te amar, não é paixão assim à toa Eu sou a dona do meu coração Como é bom sonhar Tu pegando em minha mão Me levar pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Oh, quanto tempo sem te ver Faz doer as canções que eu te fiz Uma frase que dizer assim Bem, encosta nele, dá um cheiro meu Olha seu corpo no meu corpo, deixa doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu Vai, encosta nele, dá um cheiro meu Tem corpo no meu corpo, deixa doido eu Encosta nele, dá um cheiro meu É o nadazinho, é o nadazinho É o nadazinho, é o nadazinho É o nadazinho, é o nadazinho